No olhar, atenção Oida da partida para o primeiro páreo Early Times busca a primeira Vai ser atacado lá por fora pelo Bambolê do Pachina E Nunes, segundo ligeirinho por dentro Tomou a ponta, vai fugindo um corpo inteiro Thorne por fora, tomou a segunda, aberto New Predator, corre em terceiro Lá por fora, Futura Azul em quarto, coro trançado Em quinto, com Thorne na crua Chegada, entram pela reta final Nunes, segundo virou com dois corpos de vantagem Thorne, corre em segundo, aberto vai avançando Coro trançado em terceiro, lá por dentro Bambolê do Pachina corre em quarto Futura Azul em quinto, a quatrocentos O vencedor, lá vem o Thorne, o favorito Ele avança por fora, tenta a primeira Nunes, segundos por dentro e Thorne por fora Estão emparelhados, cabeça a cabeça Thorne por fora e Nunes, segundos por dentro Emparelhados, cabeça a cabeça Seus segundos já tem cabeça e levantagem Thorne avança por fora, cabeça a cabeça E Nunes, segundo está brigando Desde o larga, ele tem cabeça, pescoço e levantagem Avança cá por fora, Bambolê do Pachina Tenta a segunda, Nunes, segundos Cruza a faixa final Primeiro para Nunes, segundos Segundo para Thorne Depois Bambolê do Pachina, Bom Dia Coro trançado, Confúcio e os demais Anunciamos a vitória para Nunes, segundos